Documento peça coloque o cursor pressione o botão direito do mouse do menu suspenso barras de ferramentas soldagens. Ativar Camendo ou componente estrutural Property Manager customize properties. Coloque o cursor pressione o botão esquerdo do mouse e selecione múltiplas. De forma similar a árvore de projeto do Feature Manager selecione esboço coloque o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. Property Manager customize properties pressione a botão ok. Legenda behavior inima. Posto com o cursor pressione o botão esquerdo do mouse do mouse. Quecha? Destino valorize o botão direектор do mouse.